Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Rapaziada, hoje a gente está aqui, vou mostrar um pouco pra vocês como é que está sendo as paradas diárias aqui, né? Vou mostrar pra vocês, como eu disse no outro vídeo, um pouquinho do mercado, um pouquinho do outlet que a gente vai. Vou mostrar agora aqui o lugar que a gente está ficando. Então, não deixe de se inscrever no canal aí, deixa o seu like e vamos seguir pro vídeo. Hoje é domingo, graças a Deus aí eu estou um quilo abaixo, então estamos conseguindo ficar bem tranquilo nessas voltas aí. Estou conseguindo gravar bastante pra vocês, estou tentando ser o mais animado possível, porém, mesmo eu não estando de dieta, ainda é um pouco estressante pra mim por causa dos campeonatos, nervosismo e tudo mais, beleza? Mas, deixando esse assunto à parte, vou mostrar pra vocês aqui como é que são as casas no lugar onde a gente está ficando. Pô, o condomínio aqui, condomínio, né, entre aspas que a gente fala, pô, bem maneiro, pessoal aqui, pô, bem educado, tu passa, os caras te dão um bom dia, tu devolve um bom dia pra eles, e tipo assim, pô, é bem maneiro. Só é ruim pra pessoas igual, ó, igual ele, que gostam de beber à noite, porque, meu irmão, as casas são todas iguais, tá, é? Se tu tiver com a vista embaçada assim, usar óculos, deu, tomou umas cachaça, tu já não vai conseguir ler direito qual o número da tua casa. Mas vou mostrar aqui pra vocês. Ó, se liga. As casas aqui, eles botam uma bem encolada da outra, tá vendo? Caralho, que susto. Botam uma bem encolada da outra. Tipo assim, sendo bem sincero, eu vi pouquíssima gente aqui no... Andando por aqui. Na verdade, foi só um cara que deu bom dia. Mas o cara me deu bom dia, pô. Se eu só vi uma pessoa e essa única pessoa me deu bom dia, é 100% de aproveitamento. Então todo mundo me deu bom dia. Tô errado? Como eu tava falando, a gente vai hoje lá no Outlet, vou mostrar um pouquinho pra vocês essa diferença que tem nos preços. Principalmente Outlet, que é bem mais barato, né? Eu tô dando uma volta aqui pelo condomínio, eu tô vendo algumas partes que eu ainda... Eu ainda não tinha visto, espero não me perder. Mas enfim, a gente também deve ir no mercado. Vou comprar algumas coisas da dieta aí que ficaram faltando, vou comprar um macarrão. A carne moída acabou que a gente comeu tudo de uma vez, porque o frango não tava descongelado. Eu ia deixar pra fazer a carne moída depois, então... Como o frango ainda não tava descongelado, acabei fazendo. Mas enfim... É... Pra subir isso aí depois vai dar ruim, mano. Vai dar ruim de quê, velho? Tá maluco, mora na ladeira. Não tem problema não, pô. Hoje é domingo, hoje não tem treino. Vou lá pra mostrar pro pessoal, pô. Que isso, cara? Tá cheio de medo ele, cara. Acho que eu vou me perder. Se eu me perder, pô, tamo junto, pô. Vocês tão comigo, pô. Calma, mas eu boto no GPS aqui e me vira. Então, hoje tá um dia até que frio, mas... Não tanto, tô conseguindo sair, ó, de bermuda e chinelo hoje. Só tá aqui o casaquinho pra não ficar doente. Mas... Ontem eu acabei passando calor, cara. A gente chegou com bastante frio. Acho que meu corpo já tá começando a acostumar com a temperatura. Ontem eu tava suando. Tá aqui o casaco, calça. Falei, caraca, meu irmão, que isso? Comecei a suar. Eu tirei o casaco e fiquei só com a blusa. Aí hoje eu tô com o shortinho, pá. E ainda tá cedo, né? Não tá nem com... Vocês tão vendo aí, né? Tá tudo nublado. Não tá nem com sol aqui ainda. Mas, ó, acham aqui um outro parquinho. Cadê? Vou mostrar aqui pra vocês. Pô, maneirinho. Isso aí no Brasil não dá certo isso não, cara. Aqui... Ó, se liga. Maneirinho. Aí tu vem aqui, pá, pega. Mas aí, aqui tem outra parada também. Bagulho de entrega de... Ah, Amazon, essas paradas. O que que o pessoal faz? Eles pegam a encomenda, deixam aqui, e eles deixam na tua porta. Eles nem batem na porta. Eles pegam, mandam no... Tiram foto, confirmam que entregaram, e aparece na notificação do teu celular. Tipo, ah, sua encomenda chegou, tipo, ah, sua encomenda está... Está na sua porta, alguma coisa assim. Eu não sei direito como é que funciona, mas... O pessoal, o Darwin confirmou que o pessoal mal bate na tua porta. Só deixa ali a encomenda e é isso. Cara, e... Lá no Brasil, esquece. Se tenta fazer isso, meu irmão, você já perdeu a encomenda assim que o cara deixou. E as casas tudo tem bandeirinha, né? Olha lá. A maioria das casas leva... Porra, bandeirinha do meu país, olha. Não, o pessoal aqui é muito orgulhoso. É... Essas paradas foi de... Patriota. É, patriota, isso. Estava procurando essa palavra, olha. Só nesse lugarzinho aqui fechado tem uma, duas... Deixa eu ver se foca aí, olha. Está vendo a bandeirinha? Então, o pessoal aqui é muito patriota, mas é... O pessoal também, eles têm... Valorizam muito, por exemplo, os veteranos de guerra. O pessoal que foi pra guerra e tal. Todo mundo aqui que já foi pra guerra, que... Que teve na guerra, tem preferência. A gente presenciou isso lá no avião. Tiveram dois veteranos de guerra lá. E eles estavam... Eles tiveram preferência na hora de entrar na... O negócio. Tiveram, acho que, preferência... De alimentação, alguma coisa assim. Acho que eles tinham um bônus de... De um bagulhinho lá pra comer. Foi diferente a comida dele. É, então... Agora a gente vai voltar pra casa lá. Vou ver se a gente já consegue... Dar um pulo lá no outlet pra mostrar pra vocês. E... É isso. Condomínio... Pô, bem maneiro aqui, cara. Eu... Tipo assim, sendo bem sincero, acho que eu não... Eu não tenho muita essa vontade de morar nos Estados Unidos, não. Não, tu não vê ninguém na rua, pô. Tipo... Ele é bem acessível, tá ligado? Em questão de preço, de tudo mais. Então... Essa é a única parada que acaba iludindo os brasileiros de virem pra cá. Mas depois que a gente fica aqui e a gente vê o quão bom é o Brasil, mesmo tendo a criminalidade, o preço alto, o país em si, as pessoas, todo mundo, tipo assim... Pô, é um país maravilhoso, tá ligado? O pessoal, ele acaba não valorizando isso. Só quando o pessoal viaja, presencia outras paradas acontecendo, presencia outras culturas, que o pessoal consegue valorizar realmente que o Brasil é muito bom. Morar fora do Brasil é só pra ganhar dinheiro mesmo, porque... De resto, é um dos melhores lugares que tem. Uhum. É isso. Vamos pra casa lá? Depois a gente vai partilhar pra outlet. Vambora. É, rapaziada. Acho que eu tinha que ter escutado ele quando ele falou pra gente não descer. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Já estamos um tempão subindo essa ladeira aqui. A descida foi tranquila, agora a subida... Fala tu. Falei, viado, eu falei. Caraca aí, mas agora a gente já tá chegando em casa, amém. Porra. Essa aqui deixou cansada, pareceu até que eu tava fazendo um treininho de 20 minutos aqui, viado. Ficou aqui agora, aí a gente tava prestando mais atenção, né? E só porque a gente tava falando, acabei de achar uma entrega ali na casa dos caras só só esperar o cara sair pra eu mostrar. Calma aí que eu vou virar a câmera aqui. Ó, olha lá, ó. Entendeu? A encomenda, eu não quero ir lá porque aqui o nego tem liberação pro poste de arma. Aí o pessoal tem liberação pro poste de arma, sei lá. Daqui a pouco eu chego ali e o meu... É, sai. Mala, toca, papapá, pum, caralho. Sai voado. É, é isso aqui. Agora eu vou lá em cima, vou falar mais baixo aqui, que eu acho que o pessoal tá dormindo ainda. Vamos agora aqui no Outlet. Primeiro a gente vai dar uma passada no Outlet, depois a gente vê se passa no mercado. É, são agora meio-dia e alguma coisa. Deixa eu ver aqui certinho. Agora é só meio-dia e meia. A gente vai tá dando uma olhada aí, vou ver se a gente come alguma coisa por aqui mesmo. Tem um negocinho que a gente comeu da outra vez, da última vez que a gente veio, em 2019, é, a gente tava... Calma aí. Deixa eu dar uma limpada na câmera. Pronto, bem melhor agora. A última vez que a gente veio, em 2019, é, a gente comeu num tal de Waba, que era um arrozinho com frango. Aí vamos ver se tem por aqui pra gente comer também. O bagulho era bom pra caramba e não é uma refeição tão calórica. A gente pode comer na rua sem ter que sujar toda a louça pra gente lavar depois, né? Então, vamos ver se a gente acha por aí. A gente veio aqui na Nike. Olha os tênizinhos, cara. Aqui o preço ainda tá um pouquinho alto, 74 dólares. Mas só tênis girado. A gente vai ali ver os tênis que estão em promoção agora. Olha aqui. Air Max, todo branco. Quem gosta, muito maneiro. Vou ver aqui se eu acho algum maneiro pra eu pegar pra malhar, né? Porque eu tô precisando lá no Rio, mano. Meu tênis rasgou e eu tô sem nenhum tênis pra malhar. Só que eu tô vendo o preço aqui, se eu achar, pô, um tênis maneiro de 100 dólares, eu prefiro economizar pra comprar outra parada, tá ligado? Porque eu não sou muito chegado a tênis. Quem gosta mais, ó. Olha quem gosta mais de tênis. Esse aí gosta de gastar um dinheiro em tênis. Vamos ver se eu acho um aqui pra mostrar pra vocês. Aí, rapaziada, pra quem nunca foi no Outlet, é mais ou menos assim, ó. Algumas partes. Aqui é a parte mais organizada, ó. 30% de desconto. Aqui tem algumas coisas, ó. Com 20%. Aí você pega aqui todo o valor que você achar. Por exemplo, ó, esse aqui, ó. 109 dólares. Esse aqui tem 20% de desconto em cima dele. Entendeu? Mas aí tem alguns mais baratos. Deixa eu ver. Esse aqui, ó. 33 dólares. Tá vendo? Ainda tem mais 20% de desconto. Então tem uns tênis maneiros aqui pro pessoal que tiver paciência de procurar. E, mano, vou te falar. só tênis irado. Olha esse aqui. Esse aqui é irado, mano. Acho que é feminino esse aqui. Irado, né? Ó, pra quem gosta também, ó. Eu, particularmente, não gosto muito desse assim, não. Quer dizer, se bem que esse aqui tá bem bonito, mano. Esse aqui tá irado. Ó. Todo branco também. Branco com detalhezinho. Essa aqui é a seção feminina. Mas vou te falar. O tênis tá maneiro ali, cara. Tem uns tênis maneiros ali. Mesmo sendo dessa seção feminina, se tivesse o meu tamanho, eu comprava. Então, eu ainda tô aqui na busca. Só que eu tô achando, os que eu tô achando maneiros tão muito caros, mano. Tô até ficando triste. Tá, tá difícil. Tá difícil. Tem um achadinho aqui nessa outlet. Vou vir mais pra lá. Aí, ó. Pra rapaziada que gosta, ó. 114 dólares um jorno. Ó. Tem esses aqui. Mas tem outros aqui. Ó. Pô, esse aqui eu achei muito maneiro. Muito maneiro. Pena que eu não vou gastar 110 dólares num tênis. Né? Mãe. Se eu fosse obcecado, acho que eu gastava. Ó. Achei esse aqui também, galera. Isso aqui é mais a vibe que eu gosto. Calma aí, acho que meu pai tá subindo pra mim. Pô, esses aqui eu tô achando muito maneiros. Ó. Esse aqui, mano. Ó. 60 dólares tá na promoção, mano. Pô, bem maneiro, mano. Bem maneiro mesmo. Esse aqui tá bem meu estilo. Ó o coroaí. Conseguiu achar algum? Pra tu? Pô, assim nenhum ainda não, mas tô nessa procura aí. Vou dar uma olhada por ali, que ali tá com 30%, ó. Deve ter uns ali de 20. Eu mostrei pra galera ali como é que era. E minha mãe? Gostou de algum ali? Sua mãe gostou de um lá de 38 dólares, mas não tem o tamanho. Mentira. Procurando aí. Olha que a sala, pô, tá lotada, né? Tá cheio pra caralho. É, eu tô até com um pouco de vergonha de gravar aqui. Mas... Tão tentando trazer o melhor pra vocês. Eu vou ver pra cá, já que ele foi pra lá, pra ver se a gente acha algum. Eu mostro pra ele. E ele veio pra cá. Vamos ver se eu acho um aqui nessas prateleiras, ó. Essa parte aqui é masculina agora. Aquela que eu tava mostrando era feminina. Eu só vi depois que aquela era feminina. Ó, achei. Esse aqui acho que eu já mostrei pra vocês, esse branco também. E, mano, mas... Os tênis não tão tão baratos quanto eu achei que ia estar aqui, não. Talvez eu procure ali na Vans. A Vans também tem uns tênis maneiros. Lá na parede lá que tá com 30%. Eu vou parar agora aqui o vídeo pra gente dar uma olhada ali nos tênis da parede. Se a gente achar algum, eu mostro aqui pra vocês. Rapaziada, comprei o bagulhinho lá. Eu não vou mostrar pra vocês agora, vou mostrar só quando chegar em casa. Mas, ó, só dar um... Um liga aí. Para o Itapes, eu tenho um tênis pra malhar. Comprei um. Compramos também um tênis aí pro meu irmão. Ó. Esse aqui já vou mostrar já, mano. Que é pequenininho e dá pra mostrar. Compramos um Air Jordan pra ele, se liga. Muito irado. A gente tava tentando ver alguma coisa pra minha mãe também, porque ali, tipo assim, se você acha, é achado, né? O marido pedindo ali a pedir comida. Quando tu acha... É o quê? Vamos indo ali pedir comida. Na gravante pra você mesmo. Então, mas eu vou guardar o lugar aqui, vai lá. Tu, você fala em verdade não, Thiago. Ah, é verdade. O Darby tá lá pra ajudar. Quando for outra vez tu me chama? Valeu. E aí a gente tava vendo um negócio pra minha mãe, mano. Só que... Ela não quis nenhum dos que tinham lá. O que ela achou maneiro, tava muito caro. Porque, querendo ou não, o Outlet não é só coisa barata. Você acha que qualquer tênis ali é barato? Não. Tem uns tênis que, por exemplo, a gente achou um lá de 130 dólares. Só que ele tava... No Brasil, ele tá 500 reais. Então, tipo assim, acabava que o Brasil tava mais barato do que lá. Mas aqui tem algumas outras coisas pra fazer. Por exemplo, você pode usar um aplicativo da Nike que você gasta... Que tem um desconto de 20% fazendo cadastro. Alguma coisa assim. E aí... Eles usaram isso. Mas como a gente não tinha, a gente acabou não usando. Agora eu vou ali ajudar ele a fazer esse pedido que eu tô cheio de fome. A gente veio num lugarzinho aqui. Maneiro, mano. O Darby falou que é o... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, eles tão lá na fila. Ó, como vocês podem ver ali atrás, é um bagulhinho mais saudável, tá vendo? Tem um restaurante maneirinho, pá. Tem um bagulhinho barato aqui, mano. Gente, pô. Ó. 59 dólares. Classic steak taco plates. É um... É um bagulho de taco. Parece ser bom. Vou ali fazer o pedido agora pra ele. Que ele, infelizmente, ó. Olha que diferença que faz. Agora tá dependendo de mim pra fazer o pedido da comida. Então, sempre... Antes que vocês virem, mano. Previdenciem, pelo menos, o básico do inglês, galera. É muito importante, tá? Eu vou ali ajudar ele. Já volto aí. O que é isso aí, bicho? Cara, alguma coisa muito louca. O quê? Não sei. Alguma coisa muito louca. Não sei qual é o nome, não. Mas, ó. Tem guacamole. Tem isso aqui. Frango, tomate. Tá bom. Tem... Tem pimenta também. Aí, ó. Cheio de pimenta. Cheio. E de novo, spice. E veio com spice. Eu também, ó. Aí, rapaziada. Acabamos de comer agora. Fiquei com inveja a laser desse arroz aí, mano. Tava bom? Não, cheio de pimenta. Pimenta bacana. E de vocês? Tinha muita pimenta. Eu tava... Tava de boa. Eu pedi a mesma coisa que o delas, mano. Tava com spice, mas tava tranquilo. Tava dando pra superfície. Então, ó. A gente chegou à conclusão que esse bagulho verde aqui, ó. É pimenta. E o cara botou lá no fundo, tá ligado, meu? Então eu consegui comer bem tranquilo. Estamos aqui na Harley agora. Comprei umas pecinhas aí. Lembrando tudo, eu vou mostrar só no final do vídeo. Senão vai ficar muita coisa pra gente estar fazendo aqui. A gente tentando ser o mais rápido possível. E não vai dar tempo da gente gravar tudo. Beleza? Então, acho que agora eu vou dar um pulo na Vans. Tô ligado que o pessoal se amarra muito em tênis, mano. Eu, tipo assim, eu não sou muito ligado. Eu viajo mais em roupa. Mas eu vou mostrar bastante tênis aqui, ó. A Vans já é aqui na frente. Mó sorte. Vou mostrar aqui. Ó, aí a gente sai já em frente a Vans. O pessoal tá aí esperando. Tem a Harley que é logo aqui. Do lado tem a Puma. Tem a Volcom aqui. Polar girada. Tem várias paradas aqui já lá em casa. Casaco, essas coisas. A gente vai agora, mestre. Ossá, tamo junto. Ossá. Estamos aqui no dia seguinte. Acabou que ontem, mano. A gente ficou muito cansado. A gente deu muita volta. Então a gente não conseguiu gravar mais muito. Mas aí, quando tem pouco tempo, Vamos mostrar pra vocês agora que a gente comprou lá, beleza? Deixa eu separar essa parada aqui. Deixa eu ver aqui. Ush, e a outra aqui. Ah, mas já tiveram spoiler, né? Olha a das paradas que a gente comprou. Ah, isso aqui. Mano, a gente perdeu isso aqui no Europeu. Uma garrafa dessa. Lá no Europeu aqui, meu irmão. Era um adianto, cara. A gente enche em casa e leva pra lá. Dura o treino inteiro. E, mano, a gente pagou. Lá no Brasil. Acho que tava quanto? Tava quanto, Flamiramente? 400 reais. 400 reais. Aqui a gente pagou. Na Amazon tá 400 quanto? 27 dólares. Não, foram 13 dólares. Já teve 13 dólares, né? Eu nem lembrava. Outlet é bom disso. Tu pega aqui, tu fala. 27 dólares. Aí tá lá escrito. Menos de 30%. Aí tu paga baratinho. Até 50%. Então, a gente comprou essa garrafa. Esse aqui, acho que é o tênis. É, esse aqui é o meu. Comprei esse tênis aqui pra malhar, rapaziada. Se liga. Dá um close aí no tênis. Aí, tênis irado, mano. Já vou estrear ele hoje. Vou deixar já aqui. E quanto é que foi esse tênis aí? Tem que anota aí. Vamos ver. Não, que aí não. Tem que ver o que é. Ah, tá aqui. Achei. Shoes, letters, shirts. Shoes, shoes. Tava 79 dólares. Menos 20 dólares. Menos 12 dólares. 48 dólares, né? Então, achar um tênis do Brasil. Desse aqui. Air Max. Por menos de 300 reais. Irmão, difícil. Tá vendo? Só aqui fora mesmo. Agora, a gente comprou esse tênis aqui que eu já mostrei pra vocês. Do meu irmão. Só que eu acho que eu não mostrei o preço, né? Esse tênis irado, né? Que vai se amarrar. A gente mostrou o vídeo. O moleque tava até ansioso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quanto é que foi? Esse aqui. Saiu o mesmo preço. 48 dólares. Então, os dois tênis saíram 48 dólares. Mais acho que 12 dólares esse aqui. Ah, não. Esse aqui não foi na Nara. Esse aqui foi na Nara. Mais 12 dólares desse. E aí, a gente ainda deu uma passada ali na Nara. E comprou algumas outras paradas também. Compramos essa garrafa aqui pra minha mãe. Que ela agora tá na vibe de musculamento, né? Estruturar o corpo. Musculamento. Aqui eu vou falar o preço no final, ó. Mais essa garrafinha. Foi 12 dólares. A garrafa. E peguei mais esses aqui, ó. Peguei essa blusa. Essa blusa aqui. Essa camiseta que tá lá no Rio de Janeiro. Tá em falta. Tá vendo? A camiseta é tirada, mano. Irada. A camiseta tava com 50% de desconto. Então, ó. 25 dólares. Mais 50%. Menos 50%. Menos 50%. Tava dando uns... 12 dólares. 13 dólares. Alguma coisa, acho. Não é por aí, né? Mais ou menos a conta. E esse aqui também tava por aí. Mesma coisa. Esse aqui também tava 30 dólares. Menos 50%. 15 dólares. Beleza? Essa bermuda. E só. Esse foi o nosso compaio que a gente fez lá no hostilete. Ao todo aí. Deve ter dado... Menos de 200 dólares. Deve ter dado... Bem menos. 120 dólares. Por aí. Beleza? Pra vocês terem noção de como é que é aqui. Vocês viram que, pô, tem uma variedade gigante. A gente poderia ter optado por algumas outras coisas também. Mas a gente comprou que a gente tava mais em necessidade lá. Beleza, galera? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Que a gente vai tá tentando soltar um vídeo por dia aí pra vocês. Beleza, galera? Tamo junto e um grande abraço.